Ele já viu esse rostinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor A nossa paz, o jeito carinhoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor A nossa paz, o jeito carinhoso não tem Ele não tem Por isso toda noite que você vem Ele já viu esse rostinho em seu pescoço E toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor A nossa paz, o jeito carinhoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor A nossa paz, o jeito carinhoso não tem Ele não tem Ele não tem Por isso toda noite que você vem Ele não tem 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 Obrigado.